O rosto se perdeu O gesto se desfez Depois daquele beijo teu Nada real ficou Nenhuma lágrima Nenhuma dor sequer Só o mistério desse amor Pelo que já não sei Quero te ver Só pra te esquecer Nenhuma lágrima Nenhuma dor sequer Só o mistério desse amor Pelo que já não sei Fale Quero te ver Só pra te esquecer Pelo que já não sei Pelo que já não sei